...comoção aí meio forçadinha, né? Ai, gente, mas tá legal, obrigado. Então, a comoção já já sabe por quê? E eu não vou tirar a boca desse menino no final. Sabe o que que o pessoal ganha? Aumento de salário! Vale refeição de 80 reais por dia! E, gente, o melhor funcionário do mundo tem uma noite de amor com o futebol. Mas eu tomo uma coisinha pra você, João, tchau!